Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Antes de começar a minha conversa aqui com os rapazes, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar seu like, depois que acaba o vídeo, você compartilha. Isso é muito importante aqui para a gente. E se ficar com alguma dúvida, deixe aqui seu comentário, que os meninos respondem. Agora eu vou apresentar Felipe Legas, analista fundamentalista, Igor Gramignani, analista gráfico. Toda semana a gente tem esse papo aqui. O ano está acabando, mas ainda tem assunto. Essa semana na Bolsa teve muita influência externa, não teve, Felipe? Continua tendo, Denise, aquele tão aguardado rally natalino, rally de final de ano, parece que cada vez está mais distante. Ainda está imperando todo o medo do investidor em relação a uma recessão global. Quando eu falo recessão, não quer dizer que as economias vão deixar de crescer. Mas eu quero dizer que o ritmo de crescimento pode ser menor do que os investidores esperavam até pouco tempo atrás. E hoje acabou sendo fortificado esse temor com dados da China, que ela divulgou produção industrial e vendas no varejo, que vieram pior do que o mercado estava esperando. Alinhado a isso, nós temos ainda indicadores na Europa, indicadores industriais também sinalizando essa diminuição no ritmo das atividades industriais. Isso acaba virando uma bola de neve. E o Brasil, por mais que estava todo mundo esperançoso, governo novo, tudo certinho, acaba sendo prejudicado, dado que nós estamos numa economia global, o Brasil é um país emergente, investidor vai estar um pouco mais conservador e acaba, então, aproveitando o momento para realizar lucros ou colocar o seu dinheiro em ativos mais conservadores. Ok. E como é que ficou, então, o Ibovespa? O que você está vendo aí no índice? Na semana, menos 0,73. No mês de dezembro, menos 2,27. E no gráfico diário, o Ibov, continuando uma formação de triângulo ascendente, tem que passar R$89,600 para validar essa figura e para retomar a sua tendência de alta de médio prazo. Aí tem projeção até o R$96,840. Então, vamos ver se a próxima semana vai subindo de novo e se aproximando desse R$89,600, é praticamente a máxima histórica. Eu só não falo de máxima histórica, porque a máxima histórica certinha mesmo ela está na casa de R$91,240. Foi a máxima de 3 de dezembro. Isso no intraday, né? Isso, no intraday. Perfeito. No dia 3 de dezembro, deixou uma máxima em R$9,1242. Só que nesse mesmo pregão, acabou voltando um pouco e deixou esse candle com pavio superior. No ano, é R$14,5 de alta. A minha perspectiva é de rompimento, é de rompimento do R$89,600. Mas enquanto os candles ficarem dentro do triângulo, deve ter baixa volatilidade e equilíbrio entre compradores e vendedores. Lembrando que a gente está gravando esse programa na hora do almoço de sexta-feira. Felipe, essa semana teve Copom, não teve novidade, né? Manutenção da taxa de juros, 6,5% ao ano. O mercado amplamente já esperando isso. Foi legal observar como foi o comunicado, né? O que o Banco Central sinalizou para o ano que vem, já que essa foi a última reunião do ano. E ele disse que está bastante tranquilo com a inflação. A inflação era um dos motivos que poderiam levar ou fazer com que o Banco Central elevasse a taxa de juros aqui no Brasil. Mas isso ainda não aconteceu. A inflação lá está quietinha, está calminha. Então o Banco Central está monitorando o quê? Esse risco do cenário externo, que pode acontecer. E também vai aguardar a tão esperada aprovação da reforma da Previdência, já esperada para o ano que vem. Se esses dois fatores ajudarem, grandes chances no ano que vem, a taxa de juros no Brasil, a Selic, permanecer em 6,5% ao ano. No noticiário corporativo, a gente teve uma valorização do setor aéreo. Tem a ver com o pedido de concordata da Vianca, de recuperação judicial? Exatamente. O destaque da semana fica por conta da Gol e da Azul. As ações foram os destaques dentro do Ibovespa. E o que motivou a valorização dessas duas empresas foram duas notícias. A primeira delas foi o pedido de recuperação judicial da Vianca. Não é que a empresa faliu. Às vezes as pessoas confundem. Quando uma empresa pede recuperação judicial, significa dizer que ela está sinalizando. Olha, eu não estou conseguindo aqui pagar as minhas dívidas. Subiu uma alavancagem, eu não estou conseguindo pegar empréstimo. Então, quando houve esse desarranjo contábil, a empresa vai lá e pede recuperação judicial para tentar renegociar as suas dívidas. Com isso, o que se espera é que as empresas como a Gol, ou principalmente, que é onde elas concorrem mais ali em trechos, ela com a Vianca, possam captar essa faixa de mercado e isso tendo a favorecer futuramente as empresas. Outro fato importante que aconteceu foi que recentemente, tanto o Michel Temer quanto o Jair Bolsonaro, eles entraram em um acordo ali para a abertura de capital de até 100%, capital estrangeiro, para as empresas aéreas. Então, isso acaba sendo positivo, atrai e faz com que investidores estrangeiros que tinham uma limitação, se não me engano, de 40%, agora elas podem atrair capital estrangeiro até 100%, então isso é favorável, pode atrair demanda, e se a demanda é maior e o número de ações é o mesmo, as ações tendem a se valorizar. Então, uma empresa estrangeira pode ser dona de uma companhia aérea com sede aqui no Brasil. Exatamente. Igor, e o que você está vendo de oportunidade? Tem oportunidade na Coppel, né? Perfeito, Denise. Temos um festivalzinho de bandeiras na bolsa, eu separei três para falar, a primeira Coppel, CPL-6, está passando a linha de resistência hoje e eu passei essa recomendação hoje para os clientes na Genial Investimentos, alvo no 3420, que é a próxima resistência, e o loss pode ser um pouco para dentro dessa bandeira na casa de 3159, então está valendo a entrada imediata. Ah, e CCR? CCR, ó, três, outra empresa com bandeira de alta, essa eu vou deixar para tomar a decisão de entrada na segunda-feira, esperando o fechamento do candle de hoje. Por enquanto, está um pouco para cima da linha de resistência também, está na casa de 1229, se fechar assim é compra segunda-feira, alvo 1310, é 1316 a próxima barreira, com loss no 1189. Estácio? E aí está, a SOS TC3, outra bandeirinha, essa dá para comprar agora, viu? Já avançou bastante aí para cima da linha de resistência da figura, o alvo é 25,80, e o stop loss pode ser na casa de 23,89. Ok. Semana que vem? Semana que vem vamos ficar de olho nos Estados Unidos, eles divulgam a taxa de juros, esperado um aumento aí de 0,25, e além disso a gente tem os dados do PIB americano na sexta-feira que vem, além de vários outros indicadores. Então, a agenda macroeconômica, principalmente dos Estados Unidos, segue carregada, a gente segue monitorando, e aguardando alguma novidade aí que ou melhore o humor do investidor, para quem sabe ainda falta pouquinho, a semana que vem é a última antes do Natal, acho que depois praticamente... Entre Natal e Ano Novo não acontece muita coisa. Natal e Ano Novo não deve acontecer muita coisa, redução de liquidez. Mas por que você fala de rali de Natal? Normalmente em dezembro sobe? É o que acontece, historicamente, se a gente olha ali, por exemplo, em anos eleitorais como este, dezembro costuma ser o segundo melhor mês de rentabilidade. É um estudo que eu fiz desde 1998. Então, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014. A média de rentabilidade para esses meses, aqui para a Bolsa Brasileira, é de um pouco mais de 7%. Então, por isso que a gente fala que existe aquele famoso rali Natalino, rali de final de ano. Porém, é um estudo estatístico, isso não é uma garantia, nenhuma afirmação de que irá acontecer. Na média foi positivo, porém esse ano, infelizmente, está em queda. Mesmo assim, a Bolsa está em alta ainda, no ano de 2018. No acumulado do ano, né? De quanto valorização no acumulado do ano? Dá uma olhadinha para a gente rapidinho. Ibovespa, até aproveitando esse comentário, Ibovespa no ano está com 14,45%. Até aproveitando o comentário do Felipe, o pessoal fala muito do rali eleitoral, porque com aquela percepção que o pessoa física principalmente vai pegar o décimo terceiro, pegar o dinheiro e aplicar na Bolsa. Só que a participação hoje de pessoa física na Bolsa é muito pequena. Eu não tenho dado aqui, mas eu acredito que é 12, 13% hoje pessoa física. Então, deu uma boa abaixada. Em anos antigos, a gente chegou até a bater 30% pessoa física na Bolsa. Era mais representativo e talvez era mais forte falar de rali eleitoral, mas hoje é mais o capital estrangeiro que é o grande fluxo da nossa Bolsa. De rali natalino, né? É, então talvez... Nos últimos anos, eu venho observando que não está acontecendo mesmo essa puxada em dezembro na Bolsa. E os estrangeiros ainda não vieram, né? Então, é que está. Esperamos, né? Que papai noel praga, né? Exatamente. Torcendo ali, quem sabe, no final do ano, algum ajuste de posição. A gente estava muito dependente de posicionamentos locais, ou seja, grandes gestores brasileiros alocados em ações. Só que aí ninguém aguenta esperar e não vê nenhuma notícia, nenhum trigger positivo. Então, eles estão aproveitando para a realização de lucros, infelizmente. Ok. Então, rapazes, obrigada, viu? A você também, muito obrigada pela sua companhia. Mais uma vez, eu peço para você curtir e compartilhar esse vídeo. O ano está acabando, mas ainda tem notícia por aí. Semana que vem a gente volta, né? Com certeza. Então, está joia. Até lá. Tchau. 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 Tchau.